Saudações meus queridos inscritos trazendo uma batalha que há muito tempo eu queria fazer entre George do filme Rampaide vs King Kong do filme A Ilha da Caveira. George é um dos três principais monstros mutantes do filme Rampaide de 2018. Ele foi salvo dos caçadores por devis que o levou a um abrigo de animais. George eventualmente entrou em contato com o dispositivo que fazia parte do projeto Rampaide, que não só alterou seu DNA, mas também o tornou agressivo. E com a alta regeneração ele acabou sendo libertado do comportamento agressivo por devis, usando um antídoto e lutou contra os outros monstros que estavam causando destruição total. Possuir características físicas sobre, humanas, sentidos aprimorados, devem ser comparáveis a um gorila, de tamanho grande ter regeneração, média pra baixa, potência de ataque, nível de construção, pode facilmente destruir tanques, helicópteros, grandes porções de arranha-céus, pode ferir Lizzie e Ralph, velocidade, pelo menos sobre humana, o tamanho garante isso, foi medido com a velocidade de um Sherda, força de levantamento, 100 toneladas, pode facilmente levantar e atirar tanques que pesam 60 toneladas, pra arremessar um tanque exigiria uma força de 100 toneladas, força de ataque, classe de construção durabilidade, pelo menos nível de construção, provavelmente mais alto, sobreviveu a uma explosão de helicóptero antes mesmo de estar totalmente crescido, sobreviveu a uma explosão militar, não foi afetado por balas ou armamento convencional, facilmente recuperado de uma queda de um arranha-céu, ele é comparável a Lizzie e Ralph, estamina, alto alcance, alcance corpo a corpo, estendido o equipamento padrão, desconhecido inteligência, média, pode compreender emoções, linguagem de sinais, estratégias de batalha e conceitos humanos, King Kong é o último de uma espécie de macacos gigantes pré-históricos, que viveram na Ilha da Caveira. Esta misteriosa região desconhecida do Pacífico, nunca foi mapeada, devido às tempestades perpétuas que a cercam. No passado, monstros subterrâmeos reptilianos, chamados Krulcrawlers, massacraram os ancestrais de Kongo, deixando como o último de sua espécie. Kong então se tornou o guardião da ilha e é adorado como um deus pelos nativos por protegê-los dos rastejadores de crânio que vivem nas cavernas abaixo da ilha. Possui características físicas sobre, humanas, regeneração, pelo menos baixo, e mortalidade, tipo 1, em idade. As espécies de Kong podem viver durante milhões de anos. Armamento natural, dentes afiados, sentidos aprimorados, tamanho grande maestria, acrobacia, é um ótimo escalador e é capaz de pular longas distâncias, potência de ataque, pelo menos nível de construção, pode gerar tanta energia ao se mover. Seus socos podem quebrar helicópteros casualmente, sobrepujar facilmente uma lula gigante ao arrancar seus tentáculos, levantar e jogar ramará várias dezenas de metros contra uma pedra e derrotá-lo, pelo menos no nível do cidade de pedra, pode gerar tanta energia ao se mover. Velocidade, pelo menos subsônica mais. Força de ataque, pelo menos classe de construção, muito mais forte fisicamente que o ramaráque. Seus golpes têm uma força de 150 toneladas. Durabilidade, pelo menos no nível do edifício, sofreu apenas pequenos danos pelas balas de helicópteros militares e ataques dos crew crawlers, foi apenas temporariamente nocauteado por alguns momentos de uma explosão em chamas e sofreu alguns ataques de ramaráque, vigor, muito alto. Lutou contra o Alpha-Rei dos Crew Crablers logo depois disso e saiu andando, não mostrando nenhum sinal de estar exausto após sua luta alcance. Dezenas de metros por tamanho total equipamento padrão. Uma rocha gigante, uma âncora de um navio, uma árvore gigante, correntes gigantes e inteligência. Abaixo da média, Kong parece mostrar uma grande solidão, como o último de sua espécie. Uma das histórias em quadrinhos mostra chorando sobre os restos mortais de seus pais falecidos, que foram mortos por crew crawlers. Kong demonstrou um grau de altruísmo ao resgatar um esquerdo úfalo que estava preso debaixo de um helicóptero abatido e, mais tarde, resgatou Mazon durante sua batalha com ramaráque. Ele pode diferenciar seus aliados de seus inimigos, tira vantagem do ambiente ao redor durante a luta e é capaz de usar ferramentas como uma pedra, como fazem muitos primatas. Embora em Skull Island, Kong é declarado ter um instinto para proteger os humanos, ele apenas mata aqueles humanos que fizeram algo para justificar isso, como atacando ele ou a ilha e barra, ou colocando em risco a vida de outros. Fraquezas. Ele ainda é muito jovem. Sua pele pode ser cortada pelas hélices do rotor de um helicóptero. Tudo bem, os combatentes estão prontos. É hora de uma batalha na arena do Kong de Nerd. Conclusão Congo, vence apesar de George, tancar uma porrada de armamentos militares e monstros até maiores que ele. George é minúsculo diante do Kong da Ilha da Caveira. Estamos falando de 10 metros de altura no auge das mutações de George contra 30 metros de altura do Kong. Kong teria dificuldade com regeneração de George, mas Kong com seus socos colossais podia nocautear facilmente George e pelo seu enorme tamanho esmagar George com pisadas e fora seus dentes gigantes afiados a arrancar membros de George. Regeneração não ia adiantar já que George não foi mostrado ser capaz de regenerar membros perdidos. Então a vitória dominante para Kong da Ilha da Caveira.